Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e está começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo bem especial porque é um jantar completo com entrada, prato principal e sobremesa. Esse jantar você pode utilizar pra fazer pra sua família, pro seu esposo, namorado, enfim, como você quiser. Por aqui eu utilizei para o dia dos namorados, então eu resolvi gravar todos os detalhes pra vocês, tá bom? Então nesses preparativos nós vamos começar pelo final, depois pela metade e depois o começo. Tem que ser ao contrário aqui pra funcionar, tá bom? Então nós vamos começar pela sobremesa porque precisa ir pra geladeira, né, ficar gelando. A sobremesa escolhida é mousse de limão com pedacinhos de chocolate. Se você quiser fazer o chocolate derretido, né, uma ganache pra colocar por cima ou por baixo da mousse, você pode fazer. Mas eu decidi picar, né, o chocolate e colocar no meio do creme, tá? No meio da mousse. Então acompanha aí. Aí pra fazer essa receita vai ser preciso dois cremes de leite, um leite condensado, suco de dois limões e alguns pedacinhos de chocolate. Eu utilizei seis quadradinhos. Aí eu vou começar adicionando duas caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de 200 gramas. Agora eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e vou adicionar suco de dois limões. Mas eu tô com um ali separado porque caso fique com gosto muito fraco, eu adiciono mais um limão. Esses pedacinhos de chocolate eu vou colocar no final, uma barra de chocolate, você pode utilizar da que você quiser, qualquer uma. Aí eu peguei seis quadradinhos e triturei assim, ó, pequenininho, com a faca mesmo. E eu vou adicionar no final com a colher, tá? Não vou colocar aqui dentro não, senão vai misturar e vai acabar ou derretendo ou ficando muito fininho. Então eu só vou colocar no final. Aí agora eu vou bater toda essa mistura. Eu sei que não parece, mas aqui, ó, tem uma tigela. Aí eu peguei assim uma tigela pequenininha mesmo, porque não vai ser muito. Aí aqui está o creme. Eu vou adicionar todo dentro dessa tigela. E depois eu vou adicionar os pedacinhos de chocolate e mexer. Aí agora eu vou adicionar esses pedacinhos de chocolate. E vou mexer um pouquinho pra entrar dentro do creme. Pronto, agora é só levar até a geladeira e deixar lá até a hora de consumir. Enquanto essa mousse vai gelando na geladeira, vamos fazer o prato principal. Esse prato vai ser macarrão ao molho branco com queijo, tá? É aquele prato normal, convencional, do molho branco. Porém, eu quis a meu toque colocar um pouquinho de queijo. Então acompanha aí. Nessa panela aqui tem água esquentando pra cozinhar o macarrão. E nessa aqui da frente eu vou fazer o molho branco com o queijo, tá? Aí a quantidade de macarrão vai depender muito da quantidade que você vai comer, né? Você e a pessoa. Aí o macarrão que eu tô utilizando é esse macarrão meio médio, tá? O macarrão já ficou pronto aqui. Aí agora eu vou fazer o molho branco aqui. Aí aqui nessa panela eu coloquei uma colher de sopa bem cheia de cebola ralada, uma colher de chá de alho triturado e uma colher de sopa de manteiga. Aí eu vou deixar isso aqui tudo dourar um pouquinho. Depois que dourar, eu venho adicionando três colheres de sopa de farinha de trigo. Aqui tem três colheres de sopa de trigo. Aí eu tenho que ficar mexendo bastante até a farinha dourar um pouquinho, tá? Assim que ela dourar, você já adiciona os outros ingredientes que é pra não queimar. Já vou adicionar também duas colheres de sopa de leite em pó. E já vou mexendo aqui. Sempre com o fogo baixo, tá? Pra não queimar. Já vou adicionar aqui um pouquinho de água. Vou adicionar agora uma colher de queijo ralado. Não, não vou colocar duas. Não, não vou colocar duas. Pronto, agora que finalizamos o macarrão, né? Que finalizamos o prato principal, vamos pra entrada. É bom deixar a entrada pro começo, porque assim, quando você for servir, vai tá quentinho, tá? Pra essa entrada, eu peguei como inspiração a brusqueta. Porém, eu quero dar o meu toque, né? O meu toque especial. E eu decidi fazer como se fosse uma mini pizza com pão no forno, tá? Então, acompanha aí. Utilizei dois pães francês. Cada pão eu cortei em três fatias. De um lado eu passei manteiga e do outro lado eu passei requeijão. O lado do requeijão eu coloquei pra cima e coloquei fatias de mussarela. Aí, coloquei também fatias de tomate. E pra finalizar, eu adicionei queijo ralado. Você pode finalizar como você preferir. Com pimenta, orégano, enfim, fica ao seu critério. Eu acredito que orégano vai deixar com mais gosto de pizza. Mas aqui em casa não tinha. Então, foi o queijo ralado mesmo. Leva ao forno e espera dourar. Então, foi isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima.